Um dos projetos em pauta trata do domínio e do uso das águas em depósito resultante de obras feitas pela União. De acordo com a Constituição, as águas superficiais e subterrâneas são bens dos Estados. Mas existe uma ressalva para os reservatórios construídos pela União. A água, nessas situações, passa a ser um bem da União. O projeto regulamenta o uso dessas águas, proibindo o comprometimento hídrico nos Estados e estimulando a construção de novos reservatórios pela União. Outro projeto em análise estabelece medidas de desoneração tributária das atividades relacionadas com a logística reversa. Prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a logística reversa é a devolução para o setor empresarial dos resíduos decorrentes da comercialização e do uso dos produtos. O custo de sua implementação deve ser dividido entre os comerciantes, o Estado e a sociedade civil. Também na pauta, um projeto que concede isenção de PI para a fabricação de automóveis elétricos ou híbridos a etanol. A isenção deverá ser mantida por 10 anos. O projeto também isenta do imposto de importação as peças necessárias para a montagem desse tipo de automóvel no Brasil, desde que não possuam similares nacionais.